Música Na última segunda-feira, 28 de outubro, em que é comemorado o Dia do Servidor Público, o secretário de Estado da Saúde de São Paulo, Davi Uip, inaugurou a Central de Material e Esterilização do Hospital Estadual Mário Covas, unidade localizada em Santo André e que é referência de atendimento para toda a região do Grande ABC. Isto faltava no Hospital Mário Covas, um hospital que atende casos de alta complexidade, então termina-se um ciclo de competência, que é a Central de Esterilização, moderna, atual, de acordo com a legislação, muito adequada. Para a reforma da Central, foram investidos pela Secretaria 700 mil reais, valor que inclui as obras, modernização e compra de equipamentos. A unidade também receberá um repasse financeiro, por meio de emenda parlamentar, no valor de 10 milhões de reais. Esse repasse irá renovar o parque tecnológico do local. Inclui respiradores, aparelhos de anestesia, monitores, são todos esses materiais que duram, tem uma vida média útil de 10 anos. O hospital está completando 12 anos e nós estávamos tendo que alugar esses materiais porque muitos deles não tinham mais conselho. Então essa verba vem repor todo esse parque tecnológico para o hospital. E além desses investimentos, o Hospital Estadual Mário Covas se tornou no início deste mês, oficialmente, o Hospital Escola da Faculdade de Medicina do Grande ABC. Esse hospital, ele foi concebido para ser hospital da Faculdade de Medicina do ABC. Então nós não fizemos nada de novo, trouxemos a história. Segundo, isto melhora muito para os dois lados. Quanto mais professor de medicina, quanto mais aluno, mais residente você tiver aqui, melhora a qualidade do atendimento, da assistência, da prevenção, da promoção de saúde para a população do Grande ABC. Por outro lado, eu não consigo entender uma faculdade de medicina sem um grande hospital. São pares indissolúveis. Eles precisam trabalhar concomitantemente. Então eu acho que aqui se uniu o bom com o bom para fazer o melhor.